E aí galera, beleza? Bom dia aí a todos vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui na cidade de Fagundes. Conhecida como a Cidade da Fé, né? Por ter aqui a Pedra de Santo Antônio, um lugar bem religioso e tradicional aqui na região. Onde o pessoal vem fazer as suas devotos, né? Quem são devotos de Santo Antônio? Então Fagundes é conhecido como a Cidade da Fé, pessoal. Quem não conhece a Pedra de Santo Antônio, venha visitar a Pedra de Santo Antônio aqui na cidade de Fagundes, tá bom? E conhecer a cidade de Fagundes também, que é uma cidade bem tradicional. E aqui hoje a gente vai filmar a Feira de Fagundes, pessoal. A Feira Livre aqui da cidade de Fagundes, tá bom? A feira fica ali nos fundos, ó. Vou dar um giro aqui pra vocês. O pessoal tá chegando aqui agora, ó. Pra feira. Ali começa, ó. Ali já tem um carro de banana. E tem a rua ali onde tem as bancazinhas. A gente vai pra lá agora, tá bom? Vou filmar a Feira de Fagundes. Feira Livre de Fagundes. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Hoje é sábado, 17 de abril de 2021. Já quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal aí. Compartilha os nossos vídeos aí nos grupos aí, com a família. E sempre deixa aquele joinha, aquele like, pra fortalecer o nosso trabalho. Deixa um comentário também, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro canal Ponta da Serra. Da minha amiga Vanete. Um abraço aí pro canal Ponta da Serra. Da minha amiga Vanete. Se você não conhece o canal Ponta da Serra, vou te indicar o canal Ponta da Serra. Vou tá deixando o link na descrição e no primeiro comentário aí. Dá uma passadinha lá, conheça o trabalho do canal Ponta da Serra, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês, tá bom? E vamos filmar aqui. Eu tô com o meu amigo Tales aqui, ó. O meu Tales, meu amigo aqui de Fagundes. Deu me receber aqui. Eu falei que eu ia filmar a feira aqui hoje. Ele falou, pode ir que eu vou tá te esperando lá na rua, tá bom? Cheguei, ele tá aqui. E aí, Tales, beleza? É uma moralzinha, né? Beleza aí. Valeu aí por ter me recebido aqui, tá bom? Valeu. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Sempre que eu venho fazer algumas filmagens aqui em Fagundes. Eu falo aqui com o Tales e ele tá por aqui, tá bom, pessoal? Inscreve aí, viu? Inscreve, dá o like. É isso aí. Valeu, amigo. Vamos lá pra feira. Vamos lá pra feira lá, tá bom? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui na feira livre de Fagundes. Carro de banana aqui, ó. Tem ali, ó, uma banana. Vamos ali naquele rapaz da banana logo? Vamos perguntar o preço ali da banana, que a banana tá cara, né? Vamos perguntar quanto é que tá o preço aqui na cidade de Fagundes. O preço da banana. Olha só. Banana bonita aqui, ó. Meu amigo, bom dia. Tudo bem? Quanto é que tá tua banana aqui, hein? 2x5. Tem 3 lotes aqui, né? É. São 3 lotes. Essa primeira lota é quanto? 2x5. 2x5? Aqui é 2x5 aqui, pessoal. Essa do meio. 2x5 também. 2x5 também, né? Aquela ali, hein? 3x10. 3x10. É, tá um preço bom tua banana aqui, viz. É da onde essa banana? Da onde? Ah, tá. Então tá aí, pessoal. A banana dele tá no preço aqui, ó. Sempre tá aqui na feira de Fagundes? Sempre teu nome, hein? Rodrigo. Rodrigo, obrigado, vim. Valeu mesmo, boa feira aí. Então, pessoal, vamos aqui, entrar aqui pras bancas aqui. Chegar aqui nas bancas. Começar aqui a filmar as bancas aqui da feira de Fagundes, feira livre. Vamos chegando aqui, pessoal. Entrando aqui nas bancas aqui, ó. Vem, vem, vem. Você vende essa gorinha um aparelho pra você, que você quer, né? Vamos filmando aqui a feira livre de Fagundes. E aqui a gente já começa a ter as primeiras bancas aqui, ó. As primeiras bancas. Vamos fazer uma pesquisa de preço aqui também, né, pessoal? Vamos saber aqui quanto é que tá aqui o preço. Vamos filmar aqui essa jaca aqui, ó. O rapaz tá com a jaca aqui, ó. Amigo, bom dia. Quanto é que tá a jaca do senhor? Oi? 8, 10, né? Aqui tem preço de 8, tem preço de 10, ó. A jaca. Valeu, obrigado, vim. Temos aqui também, ó. Uma graviola bonita tem essa aqui, ó. Temos aqui a graviola. Olha que duas graviolas bonitas aqui, ó. Temos feijão verde. Meu chefe, bom dia. Quanto é que tá essa graviola bonita aí, hein? Isso é 5 reais ao quilo, né? 5 reais ao quilo da graviola aqui, ó. E o feijão verde aqui em Fagundes, tá quanto? 5 mil reais. 5 reais na base, né? 5 reais aqui na base. Já é da safra já daqui já desse ano ou não? Já. Já, né? Que bom, né? Então tá aí, ó. 5 reais aí na base. E a banana? 3 reais a palma. 3 reais a palma da banana. Aquela é a d'água, né? É, é a banana d'água. Banana d'água. A banana d'água mais cara? 2 por 5. 2 por 5 e a banana d'água aí, ó. 2 por 5. Meu chefe, obrigado, viu? Boa feira aí pro senhor. Vamos seguir em frente aqui, pessoal. Vamos filmar essa banca aqui, ó. A banca tá bonita aqui do rapaz. Uma banca muito bonita aqui, ó. Vamos filmar aqui, ó. Amigo, bom dia. Bom dia. Quanto é que tá aqui? O preço do coentro aqui, do teu coentro. 2 reais o moe. E é um moe bonito, hein? Tá bonito. Vale 2 reais. Olha só, pessoal. E ele vem com a cebolinha, né? Vem com a cebolinha. E o saquinho tá quanto? Qualquer pacote tá no preço, viu? Qualquer pacote aqui, 2 reais. Como é teu nome? Daniel. Daniel. Aqui na banca do Daniel, na feira livre de Fagunda. 2 reais qualquer pacote. Tá no preço. Tá no preço. Tá bom. Tá bom. Tá bonito. E o couve? O couve é 2 reais. 2 reais o couve. Bonito também o couve. É daqui da região ou não? É daqui também, dessa região aqui? Aí tem o... O alface tá quanto? 2. 2 também, né? Pronto. Daniel, obrigado, viu? A banca do Daniel aqui, pessoal. Na feira livre aqui de Fagunda. O preço é com o Daniel aqui. Valeu. Valeu, obrigado, Daniel. E vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui. Essa é a feira livre de Fagunda. Que acontece todos os sábados pela manhã. Todos os sábados pela manhã aqui. Temos galinha também aqui, ó. Pode estar vendendo aqui a galinha. Nós temos também aqui galinha. Uma feira livre aqui de Fagunda. Preço aí. Chefe, bom dia. Quanto é que tá a galinha do senhor aí hoje? R$ 50,00. R$ 50,00. Quanto? R$ 50,00. R$ 50,00. Você pode pegar um aí pra ver se tá bonita mesmo. Pega aí. Olha. R$ 50,00. Eita boa, viu? No peso. R$ 50,00, né? Qualquer uma. Qualquer uma aqui é R$ 50,00 a galinha aqui, pessoal. Agora a galinha é caipira mesmo, né? É caipira mesmo, original, pessoal. Então valeu. Obrigado, viu? Boa feira aí pro senhor. Boas vendas. R$ 50,00 é a galinha aqui, pessoal. Tá pesada, gordinha toda, viu? Tem mais umas bancas aqui, ó. De fruta, de verdura. Essa é a feira livre aqui. De Fagundes, pessoal. Olha só. Temos aqui manga, manga. Cadê o responsável dessa banca aqui? Tem um Girimum aqui, né? Na sua cidade aí talvez seja abóbora. Mas aqui a gente chama Girimum. Vamos ver se tem alguém aqui pra falar o preço aqui, ó. Essa é a feira livre, pessoal. Feira livre de Fagundes. Tá cedo ainda. O pessoal ainda tão chegando ainda aqui. Mas vamos filmar aqui essa banca aqui, ó. Da dona. Bom dia. Tudo bem? Quanto é que tá aqui as suas mercadorias? O preço da mercadoria da senhora. Quanto é que tá aqui? Dois reais o pacote. Dois reais o pacote, né? Dois reais o pacote aqui, ó. Dois reais o pacote aqui. Como é o nome da senhora? Luzia. Dona Luzia. Obrigado, tá, dona Luzia? Bom dia aí. Boa feira. Deixa eu perguntar aqui a moça aqui, ó. A banca aqui é dela ali, ó. Deixa eu perguntar aqui, ó. Moça, bom dia. Quanto é que tá o preço aqui das suas mercadorias? Varia de preço, né? É. O coentro tá quanto o coentro? Dois reais. Dois reais o coentro, né? A abacaxi tá quanto? Três reais. A melancia? Oito. Oito reais tá a melancia. Melancia bonita aqui, ó. E o cara? Aquele é caral aí, ó. O cara, né? Caral. Tá quanto ele? Cinco. Cinco reais o quilo. O melão ali tá bem bonito aquele melão. Ah, quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta, né? Obrigado, viu? Obrigado aí. Boa feira aí. Então tá aí, pessoal. Isso aqui é o preço das mercadorias aqui. Na feira livre. Na feira livre de... De Fagunda aqui, pessoal. Subindo aqui. Perguntando mais um preço. Aqui tem uma mercadoriazinha aqui, ó. O rapaz colocou. E deve ser farinha, né? Tem farinha aqui. O rapaz tá por aqui, tá não, né? Aí vem umas bolachazinhas aqui, ó. Essa é a tradição aqui da feira de Fagunda. Nessa feira aqui que acontece todos os sábados. Temos aqui mais uma banca aqui, ó. Vamos perguntar ali o preço. Tem uma banca aqui muito bonita aqui, ó. Temos aqui melão. Temos aqui o quiabo. Maracujá. Ah, maçã. Tá bem bonita essa maçã aqui, ó. Vamos perguntar. Esse rapaz aqui fala o preço pra nós aqui, ó. Amigo, bom dia. Quanto é que tá a maçã do senhor? Tem de um real e tem de oito por cinco. De um real. A unidade? É, ali é por um real. A unidade, né? Aqui é a unidade. E aqui é oito por cinco, pessoal. A maçã tá bem bonita aqui, ó. Tá bem bonita mesmo. Vamos ver aqui onde é que tá a macaxeira também, ó. Temos aqui a macaxeira, pessoal. E essa macaxeira bonita, tá? Quanto quilo dela? Dois cinquenta o quilo, né? Dois cinquenta o quilo da macaxeira aqui, pessoal. Banca bem bonita essa dele aqui, ó. Banca bem bonita. Aí temos também ali, ó. O abacate. Temos a manga, rapaz. A manga aqui tá... Essa manga espada do senhor, tá? Tem a manga espada. A manga espada? Dez por dez. Dez por dez. É. Tá um preço bom aí, ó. A manga tá já fora da safra. Valeu, obrigado, viu? E vamos subir aqui, pessoal. E vamos subir aqui, pessoal. Fazendo mais umas pesquisas aqui, ó. Temos aqui mais uma banca com jaca. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Essa jacona tá quanta, hein? É daqui mesmo, né? A jaca? É não. É não? É de fora? É de Lagoa Seca. Lagoa Seca, hein? Aqui tinha muita jaca antigamente, né, né? Aqui na Serra de Fagune. Mas... Mudou. De um tempo pra cá mudou. Morreram muito o pé, né? Morreu. Morreu muito o pé. Então tá aí. Dez reais, né, a jaca? E a macaxeira do senhor tá quanto? Dois cinquenta. Dois cinquenta a macaxeira, gente. Não foi. Esse macaxeira é... Comeu o quê? Comeu se apaixonou. Cozinha bem ela. Cozinha? Cozinha, né? Cozinha. Então tá aí, pessoal. Tem uma goiaba aqui também. Essa uva tá quanto, hein? Tá de seis. Diz que a... Diz que a pandemia, ela trouxe um benefício. Sabe qual foi? Ninguém mais come uva. Antigamente o cara chegava e não tirava, não era? Tirava por causa da máscara e ninguém fazia isso mais. Passa é tudo. Não é verdade? Então tá aí, pessoal. Uva bem bonita. E a tua goiaba tá quanto? Três reais. Três reais o quilo? Três reais. Se a uva tu falou quanto quilo? Seis. Seis reais o quilo da uva. Qual é teu nome? Cristiano. Cristiano, obrigado, viu? Essa banca aqui do Cristiano aqui, ó. Na feira livre aqui. De Fagundo, pessoal. Vamos dando uma subida. Então é isso aí, pessoal. Vamos seguindo aqui em frente aqui, ó. Mais uma banca aqui. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, meu jovem. Como é que tá o preço aí das suas hortaliças? É tudo 1,50. Tudo 1,50? Isso mesmo. Tudo 1,50 aqui, pessoal. Alface, tem um covo. Esse covo tá verde. Tá verdinho, hein? Esse tá bonito aqui, ó. Melhor do que só outro. Só outro, né? É daqui mesmo, né? Aqui é um... Lagos seca. Lagos seca, né? Lagos seca. Temos aqui a cebolinha aqui, ó. Essa tá bonita, né, meu irmão? Pra botar naquela carne. Tá bonita demais. Como é teu nome? Léo. Léo, aqui tá quanto o saquinho? 2 reais. 2 reais o saquinho, né? 2 reais o saquinho aqui na barraca do Léo, aqui na Feira Livre de Fagundes. A Feira Livre de Fagundes. Isso aqui é a Cidade da Fé, né, Léo? Não, é a Cidade da Fé. É a Cidade da Fé, né? Valeu, Léo. Obrigado, viu? Boa feira aí, boas vendas. Obrigado, meu padrão. Seguindo aqui em frente aqui, pessoal. Temos uma banquinha aqui. Essa é a banquinha da Eva, senhora? Tem aqui o Êndio. Ah, tem tudo isso, né? Também, que chá barueira. Não faça isso, não, diga. Não faça isso, não. Tem garrafada aí. Ah, tem a rumã. Tem a rumã. Deixa eu ver se a rumã. Tá bonito se a rumã aí, não tá? A rumã pra quem tem problema de garganta, né? Tá quanto a rumã? 2 reais. 2 reais a unidade? É isso. 2 reais a unidade aí, ó. Muita pessoa usa muito pra garganta, né? Pra garganta. Garganta inflamada. Qual é o nome da senhora? Dona Marta. Obrigado, viu? E quanto é que tá o saquinho aí? Varia o preço? É 3, 2 por 5. 3, 2 por 5. Então tá aqui, pessoal. 3, 2 por 5 aqui. Na banca da dona... Tá aqui. Obrigado, viu? Boa feira aí pra senhora. Vamos seguindo aqui, pessoal. Temos aqui umas bancas aqui de roupa. Temos umas bancas aqui de roupa. Tá cedo aqui, pessoal. Cheguei cedo. E... Esse pessoal ainda tá montando as suas bancas aqui. Eita, essa aqui é a famosa... A gente chama aqui balinheira, né? Olha o pessoal aí chama baladeira. Outros atiradeira. Olha aí, ó. As crianças gostam demais, hein? Só faz medo de colocar na mão de um menino perverso. Porque senão ele sai atirando tudo que é canto. Vamos dar uma subidinha aqui, ó. Tem mais uma banca aqui. Feijão tá bonito, hein? Tá quanto esse feijão? 5 reais na base, né? E de buiado? 13 de buiado. 5 na base e 13 de buiado. Esse tá bonito, não tá? Vamos seguindo aqui, pessoal. Feijão verde aqui, ó. Tem batata doce. Eu tenho aqui o yame. E esse aqui é o imbu aqui, ó. Esse aqui é o que, imbu? É cajarana. Ah, cajarana. Cajarana é grande aqui, ó. Cajarana é bastante grande aqui, ó. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Essa aqui é a feira livre. De Fagundes. Infelizmente as feiras não estão ainda... É 100%, pessoal, devido a pandemia, né? Muita gente ainda não querem vim. Muita gente ainda fica um pouco receoso. É... Mas... Como vocês estão vendo aí, ó. Esse é o movimento aqui da Feira Livre de Fagundes. Todos os sábados pela manhã acontece essa feira aqui. Já foi uma feira muito tradicional. Hoje ela tá um pouco mais menor. Mas não deixa de ser ainda aquela cultura e a tradição das nossas cidades aí, né? A Feira Livre, né? É isso aí, pessoal. Acabei de filmar a Feira Livre ali de Fagundes, ó. Aí meu amigo Thales me trouxe aqui, ó. Olha que lugar, velho. Aqui dá pra ver a cidade todinha aqui, ó. De Fagundes, ó. Olha que vista linda aqui da cidade de Fagundes. Tá vendo a igreja lá embaixo, ó? Ali em frente à igreja é onde fica a Feira Livre, ó. Tá vendo, ó? Naquela rua lá, ó. Dá pra ver até um pouquinho lá da rua, ó. O Thales falou... Perguntei a ele se tinha um lugar pra gente fazer um... Foi uma filmagem aqui, né? Pra mostrar aqui a cidade de Fagundes. Ele me trouxe aqui nessa pedra, rapaz. Olha que lugar lindo aqui, ó. A cidade ainda se estende um pouco pra lá, ó. Não dá mais pra filmar. Mas aqui é praticamente a cidade inteira aqui, ó. Pega a cidade praticamente inteira. Linda a cidade aqui de Fagundes, ó. Vista linda, né? E principalmente agora nesse período de inverno, né, pessoal? Tudo verde. Tudo bonito aí, ó. Então tá aí pra vocês, registrado aí pra vocês. Essa bela vista aqui. Da cidade de Fagundes. Tchau. Tchau.